MÚSICA 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 Exaustino vai ter que se ligar É castigo demais pra ele pagar Dessa vez vai ter que se acostumar Senão o bicho vai pegar Vai ter um piripaque se for errado Tem que fazer gol já Exaustino não quer se estressar Quer barriga na boa e devagar Exaustino quer ver fogo no mar É, não vai Tá com medo desse frio sem tritar E não tem nem capaz de pescar Exaustino quer deitar e rolar Machaleta ele não tá nem aí Exaustino não come abacaxi Nem cirico que pode se cansar MÚSICA MÚSICA